Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria estar com você, que alegria entrar na tua casa. Deus seja louvado, seja bem-vindo. Um programa onde você vai crescer em Deus, um programa onde você vai alimentar a sua vida interior, um programa onde você vai ouvir palavras de sabedoria, um programa onde Deus vai te dar respostas, um programa onde Deus vai alimentar a tua alma. Então, digo para você, fica até o final. Eu tenho certeza que Deus vai orientar muito a sua vida no dia de hoje. Para nos ajudar, estamos usando os livros de José Maria Escrivá. Hoje, de forma especial, vamos usar o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Lembrando que a gente usa os três livros dele, e cada programa a gente usa um. Hoje é Caminho, tá certo? Lembrando também, você que quer os livros, você adquire pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros, tá certo? Aproveite, porque é bom demais ter eles em mãos. Minha gente, nós paramos na página 73, parágrafo 197. Se foram testemunhas das tuas fraquezas e misérias, que importa que os sejam da tua penitência? Se foram testemunhas das tuas fraquezas e misérias, que importa que sejam da tua penitência? Muitos vão ser testemunhas das nossas misérias. Há pecados nossos, há misérias nossas, que outras pessoas testemunham. Existem fraquezas, existem pecados que a gente não consegue esconder das pessoas. A nossa impaciência, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ira, a inveja. Há pecados que a gente não consegue esconder das pessoas, e elas são testemunhas das nossas misérias, testemunhas das nossas fraquezas. E, portanto, por que não que elas sejam também da nossa penitência? Porque a cada pecado que a gente faz, a gente também tem que fazer penitência por eles. Então, se você comete muito pecado da gula, e as pessoas testemunham esse pecado da gula seu, está na hora de as pessoas verem também, testemunharem, vendo em você, a penitência, o jejum, a abstinência. Ou seja, as mesmas que muitas vezes viram o seu pecado, elas precisam ver a sua penitência. 198. Estes são os saborosos frutos da alma mortificada, compreensão e transigência para as misérias alheias. Intransigência para as próprias. A gente está tratando este capítulo sobre mortificação. E olha que interessante, olha que ensinamento interessante. Isso é um pouco Francisco de Assis. Algumas pessoas dizem que Francisco de Assis era muito misericordioso com as pessoas. Mas, consigo mesmo, ele era exigente. Ou seja, ele não cobrava tanto a mortificação dos outros, mas cobrava muito de si mesmo. E esse é o conselho de José Maria Escrivá. Estes são os saborosos frutos da alma mortificada, compreensão para as misérias alheias, mas intransigência para as próprias. 199. Se o grão de trigo não morre, permanece infecundo. Não queres ser grão de trigo morrer pela mortificação e dar espigas bem graúdas? Que Jesus abençoe o seu trigal. José Maria Escrivá está nos ensinando que mortificação tem a ver com morte. E a gente precisa morrer. Se o grão de trigo não morre, não gera vida. Então, para mim, produzir vida para a eternidade, eu vou precisar morrer. Morrer para os meus desejos, morrer para as minhas vontades, morrer para os meus pecados. Um católico, um cristão, não pode ter medo de fazer mortificação. E, às vezes, olha, eu tenho colocado isso na minha vida. Eu vou te falar, vou te revelar uma coisa da minha vida. Eu tenho cada dia mais aprendido a importância da mortificação. Lendo os santos, vendo a vida dos santos, é importantíssimo a mortificação. E aí, o que eu estou fazendo? O que eu estou aprendendo? Todo dia, dá para a gente escolher uma mortificação. Então, o conselho que muitos santos dão é que não passe nem um dia sem você escolher uma mortificação. Às vezes, a mortificação de silenciar perante uma afronta. No outro dia, eu não vou comer aquele alimento que eu gosto. No outro dia, eu vou comer o alimento que eu não gosto. E cada dia dá para escolher uma penitência. Cada dia dá para escolher uma mortificação. Gente, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Então, se o grão de trigo não morre, permanece em fecundo. Então, para que seja fecundo, é preciso morrer. Não quer ser grão de trigo? Morrer pela mortificação e dar espigas bem graúdas? Então, olha o que José Maria Escrivá está dizendo. Se você quer dar fruto, se você quer dar fruto na santidade, você vai precisar se mortificar. Mortificar os olhos, mortificar os sentidos. Gente, é isso que Jesus disse. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca e joga fora. Mortifica. Para quê? Para que você possa dar fruto para a vida eterna. Se você não faz matar os seus desejos dos olhos, você não vai conseguir dar fruto para a vida eterna. Agora, se você matar o desejo dos seus olhos, dos seus sentidos, você vai produzir fruto para a vida eterna. Duzentos. Não te vences. Não és mortificado, porque és soberbo. Olha que interessante. Se eu não faço mortificação, é porque eu tenho soberba. Claro, tirando aquelas pessoas que têm problema de saúde. Algumas pessoas têm problema de saúde. E lembrando, até quem tem problema de saúde, talvez não possa fazer de um alimento. Mortificação. Mas dá para ter outras mortificações. Existem mortificações espirituais, como eu acabei de dizer. A mortificação de silenciar perante uma afronta, perante alguém que fala mal de você. Meu irmão e minha irmã, mas uma pessoa não mortificada pode ser fruto de soberba, porque ela diz assim, eu não preciso disso. Ora, eu conheço tantas pessoas, eu não preciso de mortificação. Ah, você é tão santo, você é tão forte, você é tão poderoso que você não precisa se mortificar. Orgulho. No fundo, uma alma que se mortifica é uma alma humilde. É uma alma que reconhece a sua fraqueza. É uma alma que reconhece a sua miséria. É uma alma que está fazendo penitência pelos seus pecados. É uma alma que sabe quem ela é. Agora, o soberbo, eu não preciso disso. Eu sei me controlar, eu sei me equilibrar, eu sou uma pessoa equilibrada, eu não preciso disso. Ora, eu sou uma pessoa sábia, muitas vezes orgulho, 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 soberba. Dizes que tens uma vida penitente? Não te esqueças de que a soberba é compatível com a penitência. Não te esqueças de que a soberba é compatível com a penitência. Mais razões. Teu desgosto, depois da queda, depois das tuas faltas de generosidade, é dor. Ou o despeito de te veres tão pequeno e sem forças. Que longe estás de Jesus se não és humilde. Se você não é humilde, você está longe de Jesus. Você quer estar perto de Jesus, vai precisar ser humilde. Ainda que as tuas disciplinas façam florescer, cada dia rosas novas. 201 Que sabor a fel e a vinagre, a cinza e a zebre. Que paladar tão ressequido, pastoso e gretado. Parece que não é nada essa impressão fisiológica, se a compararmos com os outros dissabores da tua alma. As penitências do corpo, que muitas vezes, aquele paladar onde a gente precisa experimentar o que não é agradável, não chega nem aos pés dos dissabores da alma. É que te pedem mais e não sabes dar. Humilha-te, ficaria essa amarga impressão de desagrado na tua carne, no teu espírito, se tivesses feito tudo quanto podes. 202 Quer dizer que vais importar-te voluntariamente um castigo pela tua fraqueza e falta de generosidade? Está certo? Mas que seja uma penitência discreta, como imposta a um inimigo que ao mesmo tempo fosse nosso irmão. Gente, as nossas penitências também têm que ser discretas. Isso aqui é muito importante. Quem ensinou isso foi Jesus. Quando você for fazer jejum, lava o teu rosto, perfuma a tua cabeça, para que ninguém perceba que você está jejuando. Ou seja, você tem que ter descrição. Então, quando você faz uma penitência, quando você faz uma mortificação, você não precisa avisar o mundo inteiro. Não é todo mundo que precisa estar sabendo que você está fazendo aquela mortificação. É claro que tem horas que as pessoas percebem, ainda mais quando você gosta de comer, por exemplo, você gosta de comer determinada coisa e de repente você para de comer. Vamos dizer que você ama café e agora a sua mortificação é o café, porque você quer, você sente que você está muito viciado e você quer se equilibrar na vida, você quer parar com, você não quer mais estar viciado, você é viciado ao café. E de repente aquela pessoa que vê você tomando café todo dia, ela viu que você não toma café, aconteceu alguma coisa, você está doente, você não toma mais café. Claro que às vezes as pessoas vão perceber, agora, eu preciso fazer as mortificações com descrição, sem chamar atenção. Eu não quero aplausos, elogios, mostrar o que eu estou fazendo. 203, a alegria dos pobrezinhos dos homens, ainda que tenha um motivo sobrenatural, deixa sempre um ressaibo de amargura que julgavas. Aqui embaixo a dor é o sal da nossa vida. 204, quantos se deixariam cravar numa cruz perante o olhar atônito de milhares de espectadores e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia? Pense então no que será mais heróico. Às vezes a gente não consegue sofrer as alfinetadas do dia a dia. Às vezes as alfinetadas do dia a dia doem mais do que grandes dores. Precisamos aprender a suportar as alfinetadas do dia a dia. Os pequenos sofrimentos do dia a dia. Isso faz com que nós vamos nos tornando heróis. Porque às vezes é mais fácil passar pelas coisas grandes do que pelas pequenas do dia a dia. Porque às vezes, gente, você até enfrenta as coisas grandes. Quando vem a coisa grande, você enfrenta. Você vai com tudo e você vence, você foca. Mas às vezes as pequenas a gente deixa de lado. A gente se deixa vencer por pequenas coisas. E a gente vê isso na vida das pessoas. Não foram grandes sofrimentos que derrotaram ela. Foram os pequenos sofrimentos do dia a dia. Isso é muito interessante. 205. Estávamos lendo, tu e eu, a vida heróica, vulgar daquele homem de Deus. E o vimos lutar durante meses e anos. Que contabilidade do seu exame particular. A hora do café da manhã. Hoje vencia. Amanhã era vencido. Anotava, não comia manteiga, comi manteiga. Oxalá tivéssemos também, tu e eu, a nossa tragédia da manteiga. 206. O minuto heróico é a hora exata de te levantares, sem hesitar. Um pensamento sobrenatural e fora. O minuto heróico, aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. 207. Agradece como um favor muito especial esse santo aborrecimento que sentes de ti mesmo. Eu li rapidinho esse finalzinho, porque a gente já falou bastante de penitência, já falamos bastante, aliás, de mortificação. E eu já queria entrar com este outro capítulo aqui com você. Porque agora a gente entra no capítulo da penitência. Então, saindo da mortificação, agora vamos entrar no caminho, no capítulo da penitência. 208. Será que a gente pode dizer bendita seja a dor, amada seja a dor, santificada seja a dor, glorificada seja a dor. Será que você consegue falar essas palavras? Será que você consegue dizer essas palavras em meio à doença? Em meio à dor no seu casamento? Em meio à dor na sua família? Será que a gente pode dizer bendita seja a dor, amada seja a dor, santificada seja a dor, glorificada seja a dor? Então, meu irmão, aqui nós temos ensinamentos preciosos. Isso aqui lembra o Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, mesmo na dor, você bendiza a Deus. Bendita seja a dor. Amada seja a dor, eu não paro de amar, eu não paro de amar, amar até o sofrimento, amar até a dor. Amar é doação, amar é sacrifício. Santificada seja a dor, que essa dor me santifique, que esse sofrimento me santifique e que esse sofrimento dê glória a Deus. Glorificada seja a dor. 209, todo um programa para cursar com aproveitamento a matéria da dor, nos dá o apóstolo. Na esperança, alegres, pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Na hora da dor, você tem que se manter na esperança. Na hora da dor, você precisa se manter alegre. Na hora da dor, você precisa se manter paciente. Na hora da dor, você precisa perseverar na oração. Isso é tudo muito importante. 210, expiação. Esta é a senda que conduz a vida. Gente, há dores. Há sofrimentos que a gente está expiando a vida. Há sofrimentos que nos fazem já purgar nesta terra. Sabia disso? Os sofrimentos que a gente passa aqui estão nos ajudando a purgar nesta terra. E você sabe que se você não purgar aqui, você vai ter que purgar no céu. Ou melhor, no purgatório. O que é o purgatório? É o lugar onde a maioria das pessoas vão ter que passar para serem purificadas. E o que é o purgatório? É o lugar de sofrimento para ser purificado. Então, há pessoas que já começam a se purgar nesta terra. Há pessoas que já começam com a sua dor, com o seu sofrimento, a já passar por um processo de purgatório. De purificação. De expiação. Então, é tão bonito quando você começa a entender que o seu sofrimento pode ajudar a expiar os teus pecados. E, gente, o mais bonito, e isso aí foram os santos que começaram a compreender, porque os santos sofreram muito. Há santos que sofreram terrivelmente com enfermidades, com ataques do demônio, com perseguições. E eles faziam o quê? Muitos deles pegavam o sofrimento deles e colocavam como expiação pelo pecado dos pecadores. Ou seja, esse sofrimento eu oferto em expiação dos pecados dos que mais precisam. Que coisa linda! Quando você entende que a sua dor pode ser expiação pelos seus pecados e pelos pecados do próximo. Que lindo, que lindo! 211 Enterra com a penitência, no fosso profundo, que a tua humildade abri as tuas negligências, ofensas e pecados. Assim, enterra o lavrador, ao pé da árvore que os produziu, frutos apodrecidos, ramos secos e folhas caducas. E o que era estéreo, melhor, o que era prejudicial, contribui eficazmente para uma nova fecundidade. Aprende a tirar das quedas impulso, da morte, vida. Olha que bonito esse conselho. Aprende a tirar das quedas impulso. Que as suas quedas, na verdade, sejam trampolins. Que as tuas quedas sejam impulso. Que do experimento da morte você tire vida. Das coisas negativas você possa tirar ensinamentos. Que da dor você possa tirar ensinamentos. Que da dor você tire ensinamentos profundos para a sua vida. Que da dor você santifica a sua alma. Olha que coisa linda. Esse sofrimento pode me purificar. Esse sofrimento pode me trazer ensinamentos. Esse sofrimento pode me trazer correções. Ora, então bendito seja esse sofrimento. Meu irmão, o programa hoje vai estar bom demais. Eu vou dar um breve intervalo e a gente já retorna. Tá bom? Não saia daí. A gente já volta. Estamos de volta ao programa Som do Monte. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos no segundo bloco. Estamos meditando. José Maria Escrivá. Estamos na página 78. 2, 212. Esse Cristo que tu vês não é Jesus. Será quando muito a triste imagem que pode informar, que podem formar teus olhos turvos. Purifica-te. Clarifica o teu olhar com a humildade e a penitência. Depois, não teão de faltar as luzes límpidas do amor e terás uma visão perfeita. A tua imagem será realmente a sua. Ele. Às vezes, nós achamos que estamos vendo Jesus, mas na verdade não estamos. Às vezes, nós achamos que estamos vendo Jesus, mas na verdade não estamos. Por isso que José Maria Escrivá está dizendo assim, purifica-te. Porque, às vezes, os nossos pecados nos impedem de ver o verdadeiro Jesus. Os nossos pecados impedem com que a gente se encontre com o verdadeiro Deus. E, muitas vezes, nós temos a imagem de um Deus que a gente fabricou. A gente tem a imagem de um Deus que a gente criou. E nós não entendemos que o Deus verdadeiro, o Deus amor. 213. Jesus sofre para cumprir a vontade do Pai. E tu, que também queres cumprir a Santíssima vontade de Deus, seguindo os passos do Mestre, poderás queixar-te se encontras por companheiro de caminho o sofrimento? Olha que bonito isso. Jesus sofreu para fazer a vontade do Pai. E nós queremos fazer a vontade de Deus sem sofrimento. Você está entendendo? Onde é que a gente vê que Jesus sofreu para fazer a vontade do Pai? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Olha o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus era tão grande que ele pediu para o Pai tirar aquele sofrimento. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. É dolorido para fazer a tua vontade. Então o que essa palavra mostra para a gente? Fazer a vontade do Pai é dolorida. Senhora, Pai, afasta de mim este cálice, mas não faça o que eu quero, faça a tua vontade. Ou seja, mesmo com o sofrimento eu quero fazer a vontade do Pai. Aliás, não tem como fazer a vontade do Pai sem sofrimento. Então se não tem como fazer a vontade do Pai sem sofrimento, vamos para cima. E eu estou te dizendo, meu irmão e minha irmã, não tem como fazer a vontade de Deus sem sofrimento. Então você tem uma escolha. Você quer bem-estar? Você quer vida boa? Então isso não é a vida de Deus. A vida de Deus vai ter sofrimento. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Agora, é um sofrimento que te alegra. É um sofrimento que te traz paz. Por quê? Porque você está na vontade de Deus. Ou seja, custe o que custar, eu vou fazer a vontade de Deus. Se Jesus sofreu para cumprir a vontade do Pai, quem sou eu para não sofrer para cumprir a vontade do Pai? 214, diz ao teu corpo, prefiro ter um escravo a sê-lo teu. Olha que bonito. Eu não quero ser escravo do meu corpo. Gente, aqui a gente está entrando num assunto muito importante. Você não pode ser escravo do teu corpo. Porque se você deixar, o corpo faz de você um escravo. Se você deixar, o corpo faz de você um escravo. Quantas pessoas são escravas do cigarro? Ela quer parar de fumar. Não é que ela quer fumar. Ela já está no terceiro maço de cigarro por dia. Ela quer parar de fumar. O médico já avisou. Ela sabe que faz mal para a saúde. Mas ela não consegue porque é escrava do corpo. O corpo pede. Então, ela está numa reunião. De repente, ela sai da reunião, tem que fumar. Ela está num momento estressante, tem que fumar. Ela terminou de almoçar, tem que fumar. Ela tomou um cafezinho, tem que fumar. Ela é escrava. O corpo escravizou você. Eu falo cigarro, pode ser a droga também. O jovem, ele não quer usar drogas. Ele não quer essa vida. Mas ele não consegue se libertar. Ele está escravo da droga. O que dizer das pessoas que estão na bebedeira? Ela não quer beber. Ela não quer beber. Mas ela saiu do serviço. Ela vê um bar. Ela entra no bar. E ela bebe, bebe, bebe. Ela chega em casa, estressada, cansada. Lá em casa tem bebida. E começa a beber, beber, se embriagar. Porque o corpo pede. E de repente, eu começo a ver pornografia, 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 pornografia. Porque o corpo quer, o corpo pede. E eu sou escravo do corpo. Infeliz de você que se deixa escravidar e escravizar pelo corpo. Infeliz de você que quem manda é o corpo. Quem manda é a carne. Ei, ei, está tudo errado. Está tudo errado. E aí, sabe ao que a gente se assemelha? Quando a carne manda, a gente se assemelha a bicho. A gente se assemelha a animal. Animal age por instinto. Então, o animal está com vontade de comer. Ele vai ter que comer. Ele está com vontade de... Qualquer coisa ele vai fazer. Ele age por instinto. O ser humano tem uma razão. Então, quem deveria governar a carne é a razão. É o espírito. É a alma. Porque o que é mais importante? A alma ou o corpo? Claro que é mais importante a alma. Quem governa o corpo é a alma. Quem deve governar o espírito é a alma. Agora, se o teu espírito está fraco, o teu espírito não consegue dominar o corpo. Gente, funciona assim. O mais forte ganha. O mais forte ganha. Aí você pode dizer assim para mim. Então, Frei, o mais forte é a alma. Então, a alma vai ganhar. Não. Talvez a tua alma está fraca. Quem é o mais forte? O mais forte é o que você mais alimenta. Pegou essa? O mais forte é o que você mais alimenta. Por que que, às vezes, o teu espírito não é mais forte que o corpo? Por que que a tua alma não é mais forte que o corpo? Porque você alimenta mais o corpo do que a alma. Então, você não reza. Você não se confessa. A pessoa não vai para a missa. A pessoa não faz adoração. A pessoa não lê a Bíblia. A pessoa não busca conversão. A pessoa não busca se relacionar com Deus. Ora, a sua alma está fraca. O espírito está fraco. E aí, a carne... E pelo contrário. Ela vive uma vida de mundão. Ela vive uma vida... Tudo que a carne pede, ela dá. Então, ou seja, ela alimenta muita carne e pouco espírito. Então, quem é mais forte? A carne. Então, a carne vai vencer. Você vai ser escravo da sua carne. Mas Paulo, na sua carta, vai dizer o seguinte. Nós não somos devedores da carne. Nós não somos escravos da carne. Você não pode deixar-se dominar pela carne. Então, quando é que você vira o jogo? Você tem que enfraquecer a carne e alimentar o espírito. Então, eu tenho que começar a ser uma pessoa de Deus. Ler a palavra. Fazer a adoração ao Santíssimo. Ir para a Santa Missa. Me confessar. Rezar o rosário. Fazer jejum. Eu tenho que começar a colocar vida de oração na minha vida. Eu tenho que começar a fortalecer o meu espírito. E ao mesmo tempo, enfraquecer a carne. Ou seja, me afastar do pecado. Me afastar do mundão. Me afastar das coisas deste mundo. Pronto. Enfraqueço a carne. Enfraqueço os seus desejos. Enfraqueço o pecado. Alimento o espírito. Pronto. Aí o jogo muda. Agora. Ser escravo da carne é a pior vida que tem. É a pior vida que tem. Todo aquele que peca vira escravo do seu pecado. E Jesus ele fala assim. Ele fala para os fariseus. Ele fala para os judeus. Todo aquele que comete pecado é escravo daquele pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo daquele pecado. Então, ou seja, a pior coisa, a pior vida que você pode ter é da escravidão do pecado. Então, quanta gente escravo da bebedeira? Quanta gente escravo da mentira? Quanta gente escravo do ciúme? Quanta gente escrava da masturbação? Quanta gente escrava do sexo desregrado? Quanta gente escrava? Não seja escravo do teu corpo. Não deixe a tua carne te dominar. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. E aí se a gente for lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que queriais. Então, Paulo fala o seguinte, para você não ser escravo da carne, você tem que se deixar governar pelo Espírito Santo. Amém? Para você não se deixar governar pela carne, você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, não deixe a carne dominar você. Em tudo, em tudo, em tudo. Não deixe a carne dominar você. Em tudo. Se tem uma coisa que você está assistindo, e de repente não é mais para você assistir, tira os olhos. O teu olhar vai querer continuar assistindo, mas você vai falar, não, eu que domino meus olhos. De repente você está assistindo TV, apareceu uma coisa que não deve assistir, você que domina os seus dedos, aperta esse botão, desliga essa TV, mude de canal. Tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que não consegue fazer esse movimento. Olha, você está assistindo algo bacana, de repente chega uma coisa que é contra Deus, mude de canal, aperta esse botão, tenha coragem, toma uma atitude, não se deixe governar pelos teus olhos, porque os teus olhos é carne, teus olhos querem prazer, teus sentidos querem prazer. 215, que medo tem as pessoas da expiação? Se os que fazem para ficar bem diante do mundo, o fizessem ratificando a intenção por Deus, que santos seriam alguns e algumas? não tenha medo da penitência, não tenha medo da expiação, e faça isso por amor a Deus. 216, choras? Não te envergonhes, choras sim. Os homens também choram, como tu na solidão diante de Deus, durante a noite, diz o rei Davi, regarei de lágrimas o meu leito. Com essas lágrimas ardentes e viris, podes purificar o teu passado, sobrenaturalizar a tua vida atual? Chores. Chores. Chore. Não te envergonhes. Chore. Chore pelos teus pecados. E aí eu digo principalmente isso. A gente chora por tanta coisa, mas o melhor choro é quando a gente chora pelos nossos pecados. Tem gente que chora porque o namorado me deixou. Tem gente que chora de raiva. A gente pode chorar por tanta coisa, mas o melhor choro é aquele choro onde você chora pelos teus pecados, onde você chora pela sua vida que você está levando. Esse é um choro importante que a gente tem que chorar. Mas também o choro do sofrimento, o choro da dor, o choro onde você busca refúgio em Deus, o choro que é uma oração, você não tem palavras, você só tem lágrimas. Chore, 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 chore. Com lágrimas ardentes, viris. Assim você vai purificando o teu passado. 217. Quero que sejas feliz na terra. Não o será se não perdes esse medo à dor. Porque enquanto caminhamos na dor, está precisamente a felicidade. Olha que bonito isso. Você quer ser feliz? Para o mundo é assim. Para você ser feliz, você tem que fugir da dor. Pode prestar atenção. No mundo, felicidade não pode ter dor. Quem é feliz neste mundo? Quem não tem nenhuma dor? Quem tem bem-estar? Quem tem saúde? Quem tem dinheiro? Quem tem uma família sem problemas? Quem vive num mundo sem problemas? Então, isso é felicidade para o mundo. Felicidade é uma vida aonde não tem dor. O mundo de hoje foge da dor. O mundo de hoje foge do sofrimento. E para o cristão, não existe felicidade sem dor. Para o cristão, não existe felicidade sem cruz. Para o cristão, não existe felicidade sem sofrimento. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Não existe felicidade sem cruz. Não existe. E o que o diabo? Porque aí, o que é a felicidade sem cruz? É a felicidade do diabo. É uma felicidade diabólica. Ou seja, não tem nada de felicidade. A felicidade de Cristo é felicidade com cruz. Você quer ser feliz com Cristo? Então, Ele vai te dar uma cruz. Você quer ser feliz sem cruz? Então, esse é o caminho do diabo. A porta larga. A porta espaçosa. Lembra que Jesus falou? Para entrar no céu, a porta é estreita. Para entrar no inferno, a porta é larga. Então, para entrar no caminho de Deus, vai passar pelo caminho do sofrimento. Vai passar pela porta estreita. Vai passar pelo caminho da cruz. Não, não quero cruz. Então, é a porta larga. É uma felicidade ilusória. É uma felicidade mentirosa. Quero que sejas feliz na terra. Não o será se não perdes esse medo à dor. Porque enquanto caminhamos na dor, está precisamente a felicidade. Amém? Gente, aqui eu não estou pregando, a gente não está pregando aqui masoquismo. Não é que o cristão... Cuidado, não é que eu estou falando aqui, aí eu vou me cortar para sentir dor. Eu quero dor, eu quero sofrimento. Não, não é isso, gente. Mas o cristão é aquele que... Por que sigo Jesus? O próprio segmento de Jesus vai me trazer cruzes. O próprio segmento de Cristo vai me trazer problema. Olha para a vida dos apóstolos. Olha para a vida dos santos. O segmento de Cristo já te traz sofrimento. Perseguição, injúrias, afrontas. E a própria vida por si só, sem você procurar, o sofrimento bate à sua porta. Então, para o mundo, eu tenho que correr disso. Porque se esse sofrimento me tocar, eu não vou ser feliz. Epa, quem falou isso? Se eu ficar doente, eu não vou ser feliz? E quem falou isso? Que só porque se você ficar doente, você não vai ser feliz. E aí, deixa eu te falar. A doença não pode tirar a tua felicidade. E eu conheço, eu já vi tanta gente doente, 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 doente e feliz. Ah, porque se eu não tiver dinheiro, eu não vou ser feliz. Quem falou isso? Isso é uma coisa que o mundo fala para você. Eu já vi tanta gente pobre, 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 que tem um malemar um pouquinho para comer cada dia. Feliz. Agora, qual é o segredo? Ela tem Deus, né? Porque o segredo é esse. Eu tenho Deus. Quem tem Deus, tem tudo. Que belo é perder a vida pela vida. Que belo é perder a vida pela vida. Que belo é perder a vida por Jesus. 219, se sabes que essas dores físicas ou morais são purificação e merecimento, abençoas. Então, existem dores físicas, morais, que são purificação. Então, no fundo, elas acabam sendo bênção para a minha vida. Gente, existem sofrimentos que são bênção na minha vida. 221, não te deixa um mau sabor na boca esse desejo de bem-estar fisiológico? Deus lhe dê saúde. Com que certos pobres agradecem ou pedem uma esmola? Está aqui. 221, se formos generosos na expiação voluntária, Jesus nos encherá de graça para amarmos as expiações que ele nos mandar. Se formos generosos na expiação voluntária, Jesus nos encherá de graça para amarmos as expiações que ele nos mandar. 222, que a tua vontade exija aos sentidos, mediante a expiação, o que as outras potências lhe negam na oração. 223, vale tão pouco a penitência sem a contínua mortificação. Então, penitência e mortificação andam juntas. 224, tens medo da penitência? Da penitência que te ajudará a obter a vida eterna? No entanto, não vês como os homens, para conservarem esta pobre vida de agora, se submetem a mil torturas de uma cruenta operação cirúrgica? As pessoas têm coragem de passar por uma cirurgia que corta ela inteira, para continuar vivendo neste mundo? Então, para viver para o céu, para ir para o céu, eu também vou precisar fazer penitência, eu vou ter que fazer cortes, eu vou ter que fazer cirurgias. Vamos pegar a primeira pregação de Jesus. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 12 Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para Galileia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Versículo 17 Desde então, Jesus começou a pregar Fazer penitência, pois o reino dos céus está próximo. Se um dia alguém falar sobre, não, não tem que fazer penitência, não, então você está indo contra a palavra de Deus. A primeira pregação de Jesus é ele falando, vocês precisam fazer penitência. E é o que José Maria Escrivá está ensinando para nós. Gente, a gente para por aqui, nós vamos continuar nos próximos programas, o programa está bom demais. Espero você, toda quarta-feira, às 22 horas, aqui na TV Canção Nova. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.